E no vídeo de hoje, cenário novo no loop inferno e as principais novidades da MWC como um notebook com uma tela enrolável Por falar em enrolação, a Motorola apresentou um conceito de smartphone também com tela enrolável Um watercooler para smartphones com direito a radiador e tudo Por falar em watercooler, a OnePlus apresentou um sistema de resfriamento líquido para a marca Que usa microtubos de cerâmica e muito mais, o Loopcast que começa agora Saudade E vamos começando então o Júnior da Norte Mais um, mais um, mas não é qualquer O primeiro Loopcast do ano de 2023 e nesse ano também Edição 370 e quase, faz tempo que a gente faz 300 e 78 nesse canal Aqui no Loop Infinito a gente leva a sério aquela história de que o ano só começa depois do Carnaval, né? Não, a gente respeita as tradições nacionais Tradições nacionais Na verdade, como vocês estão vendo, estivemos ocupados aqui repaginando a cara do Loop Infinito A gente ainda não está totalmente pronto, a gente faz alguns ajustes ainda Lá na live a gente já está, digamos, se encontrando melhor, aliás, lives, terços e quintos A live a gente já testou várias vezes, tá? É um beta, mas está saindo A gente vai resolver o batimento das luzes, as cores certas E agora aqui com vocês de novo Pois é, mas infelizmente aposentamos a parede de madeira E aquela coisa do cachorro que tinha na madeira também A imagem do cachorro Mas vocês vão encontrar alguns outros easter eggs por aí, tá bom? E o assunto desse Loopcast é Mobile World Congress 2023 A MWC Temos muitos lançamentos de smartphones por lá Daqui a pouco a gente vai comentar sobre as novidades Mas o que mais chamou a atenção nesse ano É o carregamento rápido desenfreado É, como dizem os gringos, ridiculamente rápido Ridiculamente rápido? O que é isso? Bom, vamos dar um pouquinho de contexto Primeiro veio a dona Realme recentemente E lançou um smartphone com um carregamento de 240 watts Lá na China ele chama GT Neo 5 Mas globalmente é o GT3 E sim, ele está aqui entre nós Ele está aqui? Olha ele aqui, acabou de ser apresentado Olha só, nós temos ele na bancada Apenas duas unidades do Brasil Uma delas está aqui E é isso Esse cara faz 240 watts E olha a bitela do carregador Vocês estão vendo aqui O negócio é grande e pesado Esse carregador pesa muito Mas ele fornece aí 240 watts de carregamento Isso já é muito rápido Isso, é muito rápido Porque em menos de 10 minutos Você consegue carregar o smartphone No caso dele aqui Com pouco mais de 4.500 mAh, né? Ok Aí beleza, esse é um produto e tal Aí veio a dona Xiaomi e falou Opa, peraí Opa, peraí Opa, opa e a outra A Xiaomi foi lá e falou Escuta, eu tenho um conceito aqui Que eu vou mostrar para vocês Um carregamento de 300 watts Ela pegou um Note 12 Um Redmi Note 12 Que naturalmente Digamos assim Ele vem com uma bateria De 4.300 mAh Reduziu essa bateria para 4.100 mAh E falou Agora eu vou fazer Carregar essa bateria de 4.100 mAh Em 5 minutos Com 300 watts Cara, 300 watts Carrega em 5 minutos O que é isso? E fala uma coisa da boa Para que alguém precisa disso? Olha, vamos lá Eu acho que eu tenho Duas observações sobre isso Na verdade Primeiro que assim Esse teste aí, por exemplo Não atingiu 300 watts A gente tem ali o teste Quando a gente fala Que o carregamento é de 300 watts Ou 240 Eles falam até Até Então assim No começo ele bate ali 290 É o limite Mas depois ele carrega menos Até porque Já é uma velocidade Absurda E também quando você chega No final ali Ele diminui mesmo Depois de 80% Agora a minha observação É que assim Esse é um recurso Que às vezes a gente Até critica aqui Que a gente acha que Pô, quem vai comprar Um celular desse tipo Vai usar sempre esse negócio E não Até porque você não pode Usar esse negócio todo dia Se você usar Você acaba com a vida útil Senão a bateria Vai durar 3 meses É, acabou com a vida útil Da bateria Porque você vai estar Estressando ela demais Vai estar colocando ela Numa situação Isso vale para o seu smartphone também Não fica carregando ele Toda hora em carga rápida não Porque ele também Não vai durar Essa muita bateria É interessante você ter Essa carga super rápida Para você usar assim Por oportunidade Às vezes é Meu, você acabou Toda a bateria 5 minutos Carregou tudo Você foi acampar E aí de repente Você vai na Na civilização Você tem pouco tempo Você vai no supermercado Posso carregar 5 minutos Que beleza Olha, eu acho Que a gente já chegou Ó, o smartphone já está muito legal Vamos levar essa tecnologia Para notebook agora Vamos levar para o tablet E aí vamos levar para outras Vamos levar para o carro elétrico Também já tem, né? É, mas assim Tem o supercharger Por exemplo Da Tesla Que faz 250 É... 250 watts por hora Então tá bom já Vamos levar para notebook Isso aí agora Eu acho que celular já está ótimo Mas particularmente para mim Se eu der 0 a 100% Num celular em meia hora Já está muito rápido Não precisa que menos que isso Mas tá aí Eu espero que eles parem agora com isso Porque daqui a pouco Vem 400 watts 500 watts Não É assim Que loucura Daqui a pouco é um minuto a carga Mas para quê? 15 segundos Não, gente Vocês não dormem não? Deixa que a galera dorme Dura mais que uma... Dura E galera, como sempre Comentem aí O que vocês estão achando Dessa loucura Descarregamento Super rápido Deixem comentários Para a semana que vem Sobre o cenário também Então tudo Comentem o que vocês quiserem A gente não vai ler os comentários Da última edição Porque... Faz um ano Faz um ano Não faz um ano Mas faz um tempinho Mas olha só Tem um recado muito importante Para vocês Que dizem que é confiável Mas é confiável O amor de Deus Go Import É muito confiável Claro que é confiável Gente, a gente Falou da Go Import Falou da Go Import Por muitos anos Aí de vez em quando Vem e volta Mas não é porque a gente Não está falando aqui Todo o Lupe Cash Que eles não são confiáveis Mas eles são confiáveis Mas a Go Import Confiável É só Go Import Go Import Isso é bom você falar Porque quando você joga Go Import No Instagram, por exemplo Aparece um monte de Aparece um monte de Go Import Agora O negócio deu certo Exatamente O negócio está bombando tanto A marca ficou tão Digamos, relevante E importante aí Que uma galera Espertalhona Está copiando Então, gente Go Import É Go Import Arroba Go Import Com TS No final Imports E o site GoImports.com.br É isso que é a Go Import Então, fique ligado Pelo amor de Deus Não caia em golpe Não caia em perfil fake Mas vamos falar das promoções Nesta semana Está rolando aí Mac Mania Está na tela Toda a linha de Mac Está com um preço Muito em conta Está bem legal mesmo Eu quero só dar um testemunho rapidinho Que a gente estava precisando de um Quase tive que entrar no avião E os caras mandaram aqui A gente comprou deles O preço estava melhor O preço estava melhor iPads 9 também estão em oferta Apple Watch Series 8 também E comprando durante o mês de março Você concorre a um sorteio, não é? É isso mesmo Quem comprar no mês de março Concorre a uma GoPro Hero 11 Black Que nem a gente aqui tem Então Isso é verdade Então A gente não pode comprar A gente vai conversar A gente conversa com a Go Import Então é isso Tem a iPad de 9ª geração O Lu já falou Apple Watch Tem Mac Mac aí com promoção E não esqueça do cupom Cupom é LOOP L-O-O-P Essas quatro letrinhas aqui Pra cá né Bonita L-O-O-P Quatro letras LOOP Compras acima de 2 mil reais Você ganha 100 reais de desconto Então comprou lá na Go Import Usa o cupom LOOP 100 reais de desconto Já paga o frete Sobra dinheiro É isso aí Muito bom Rapaz O negócio está aqui Carcelo Tem fio isso aqui Vamos para as notícias Então E vamos começando as notícias Desse Lupecast Falando sobre um notebook Muito louco da Lenovo Aliás Muito louco da Lenovo É redundante né Eles fazem umas coisas absurdas E assim Na MWC tem mais smartphones Mas a gente vê Alguns notebooks também E esse tem uma tela Enrolável O notebook Ele tem uma tela De umas 13 polegadas E o bagulho vai saindo ali Crescendo Por meio de um mecanismo Que estica a tela E chega em 15.3 polegadas A resolução aumenta Na lateral 2.024 pixels Mas a altura Vai de 1.604 Para 2.368 pixels Dando essa proporção Mais vertical Para a tela Com quase o dobro De espaço Dá certo que o mecanismo Ele é meio lento Pelo que a gente está vendo aí Tem um botãozinho Na lateral Que você aperta Mas demora aí Uns 10 segundos Para essa tela Crescer aí Ficar com esse tamanho maior Mas é um conceito interessante Eu acho que é o primeiro Que eu vejo De uma tela enrolável Para notebooks Porém Infelizmente Não temos nenhum plano De lançamento Da Lenovo Ainda Eles falaram Que eles ainda Precisam melhorar A durabilidade O mecanismo E tudo mais Para isso virar um produto Então Sem previsão de lançamento E muito menos preço Mas a gente sabe Que essas tecnologias novas aí Tela dobrável Tela enrolável Não costuma ser muito barato Mas Impressionante aí Conhecer as possibilidades Por falar em tela enrolável Vocês já viram no começo do programa Que a Motorola Também lançou um smartphone Com tela enrolável Para quem não sabe A Motorola É do grupo da Lenovo A Lenovo hoje É como se estivesse Acima ali do guarda-chuva Então a Motorola Pertence a esse grupo Então está rolando ali Meio que simultaneamente Aqui no loop A gente já comentou De TV enrolável Com tela enrolável Da LG A gente já falou De telas enroláveis Da Samsung E a Motorola Apresentou Na verdade É um conceito De um smartphone Não é Ainda não é um produto final Mas com cara de final Ele já está aí Com cara Realmente Não está com protótipo não É o Motorola A Motorola Ryzer Z3 Não é Razer É com I É AMD Ryzer Motorola Ryzer Z3 Vocês estão vendo aí Ele tem uma tela De 5 polegadas Que hoje em dia é raro Um smartphone com 5 polegadas Mas aí Acho bom É 5 polegadas ali Com a proporção De 15 por 9 Mas quando você aperta Duas vezes No botão No power button Duas vezes ali Ele vai crescer Ele vai desenrolar A tela Para uma tela De 6.5 polegadas E aí com uma proporção Mais cinematográfica Tipo de 22 por 9 De cinema Você é 21 por 9 Então ficaria ali Com 22 por 9 Para você assistir Um vídeo ali Que fica um pouco mais Agradável Com uma tela Um pouco maior E aí você tem Além dessa função Uma outra telinha Também grande Na parte da frente Quer dizer A parte da frente É a parte da tela Da parte de trás Na verdade Desculpa Onde você pode tirar Sua selfie ali Lembrando que a câmera Ali principal Ela fica o tempo Todo exposta Ela não fica atrás Quando cresce a tela Ou não Ela está sempre ali exposta Você pode tirar A sua selfie Usando a câmera Traseira Com uma tela Bem grande ali Na parte de trás É um smartphone Curioso Ele não tem tanta bateria Assim São 3 mil MAh De bateria E é isso Por enquanto A gente não tem Uma data E também Não sabe o preço A dúvida que fica É como é que vai ser A durabilidade disso Parece legal Parece diferenciado É a Motorola Tentando Uma coisa Diferente Das outras Vamos ver Quando chega E uma das novidades Como Eu acho legal Esse negócio De cortar Algumas letras Mas acho que eles Exageraram um pouco E perdeu a identidade Mas tudo bem Porque a Nokia Não é a mesma Nokia Que a gente já conhecia Então isso é até bom A Nokia de hoje É apenas uma marca Da HMD Global E eles lançaram aí O Nokia G22 Que é um smartphone Mais básico Mais de entrada Porém ele tem aí Esse destaque Na reparabilidade Olha aí Porque a bateria deles Segundo a empresa Pode ser trocada Em apenas 5 minutos E a tela Em 20 minutos Então ele é feito De uma forma Que o reparo Se torna muito fácil Todo modular Ali você já abre Ele tem acesso Aos componentes É fácil de trocar a tela E por aí vai Esse é o destaque Desse produto E as especificações técnicas Como eu comentei Elas são mais básicas Afinal a gente Tá falando de um smartphone Que vai ser lançado Neste mês Custando 150 euros Então ele tem aí Um chip Unisoc T606 Com 4 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento E bateria De 5050 mAh A bateria Eu acho que Tá muito boa até né E assim A tela dele 6.5 polegadas 90 Hz Uma tela LCD normal Refresh rate legal Porém resolução 720p Aí pra uma tela De 6.5 polegadas Fica um pouco complicado Então o destaque O diferencial É realmente A reparabilidade Esse Why fix it Ainda falando de MWC É a vez da OnePlus Apresentar um conceito E ela apresentou um conceito Do OnePlus 11 Que usa um sistema De resfriamento líquido Chamado Active Creole Flux Esse sistema aí Inclusive quando você vê A traseira ali do aparelho Você vê que tem uma arte Bonita ali Com várias linhas ali Meio glow Que chama atenção Quase neon Um negócio azul ali Bonitão Mas que quer representar Esse resfriamento aí Que são Micro Quase nanotubos Eles chamam de Micropipes Que são Pequenos ali Caninhos ali dentro Que estão dentro Ali do Do sistema E resfriam O seu smartphone Quando você estiver fazendo Obviamente Uma tarefa Que exija Muito processamento E segundo A OnePlus Quando eu digo segundo Porque eles não demonstraram isso Lá na MWC Eles falaram Pode chegar a uma redução De 2 graus No final das contas Então está ali Então 2 graus 2.1 graus Celsius E isso daí Proporciona um pouco mais De performance Porque não vai esquentar tanto Eu sei que 2 graus Não parece muito Mas é o que Esse sistema aí Proporciona E estão falando também Que pode vir Em outros aparelhos Da marca Inclusive houve Um conceito Antes da MWC Também Que já falava Desse sistema De resfriamento líquido É isso A gente ainda Não pode ver Não pode testar Nem lá na MWC Vamos ver O que a marca Traz aí Para os próximos meses Para a gente entender Como é que funciona Esse sistema De resfriamento líquido Com microtubinhos De cerâmica Ah e por falar Em resfriamento líquido Olha só Assistam aí O nosso vídeo A última montagem de PC Montamos esse PC bonitão Que está na nossa técnica No gabinete The Tower 500 Com o nosso primeiro sistema Custom Loop Um water cooler Personalizado Foi muito bacana a montagem Assistam E ainda falando sobre Resfriamento líquido A Oppo apresentou aí Durante a MWC Um projeto De um acessório Que é um water cooler Para qualquer smartphone Tablet ou até mesmo Tablet ou até mesmo notebooks Olha aí Ele tem essa base redondinha Que você coloca Atrás do celular Por exemplo E aí ele prende ali E faz um resfriamento ativo No smartphone Tem esse cabo aí Que tem um fio Um conector E também as mangueiras Que levam o líquido Que está ali dentro Até um radiador Para o resfriamento acontecer Tem uma ventoinha ali também Tem um fã nesse radiador Então é um sistema Que funciona de uma forma Muito parecida Com os water coolers De PC Que a gente mostra aqui E aí Isso tudo é alimentado ali Por meio de um conector USB Tipo C Que leva uma potência De 45 watts Essa brincadeira Também serve Para recarregar O smartphone Então você está jogando ali Está resfriando Com o water cooler E também está dando Uma carinha sem fio Carregamento aí Wireless Só que de apenas 10 watts E com isso Eles estão prometendo Uma redução Na temperatura De até 13 graus Então vamos ver A gente já viu Muitos coolers Para smartphones gamers Esse daí pode servir Para qualquer um Mas se virar um produto Porque por enquanto É um projeto Que eles mostraram aí Mas não tem previsão De lançamento Se você acompanha Os lançamentos da Apple Deve saber Que a Apple lança A cada 2 anos Às vezes 3 anos Um iPhone SE Que é esse Special Edition Rumores apontavam Que ela ia lançar um Em 2024 Normalmente era no começo Do ano nessa época Março, por aí Só que aí o Minticor Famoso analista Veio em janeiro Descendo e falou Não vai lançar não Não vai ter Acabou iPhone SE cancelado Não vai ter mais Foi cancelado Aí o povo Nossa e agora Agora o próprio Minticor Vem falar Não gente Então fez um tweet Dei lá Falou Não então Parece que Estão voltando Com o projeto Dentro da Apple Eles tinham cancelado lá E estão voltando Como assim A ideia é Pegar A mesma carcaça O mesmo projeto Do iPhone 14 De 6.1 polegadas Aquele Do iPhone 14 E fazer com que ele Seja o visual Do iPhone SE Que deve sim Ser lançado No começo do ano que vem De 2024 Só que Ele não sabe ainda Afirmar O que que vai O que que vão tirar Do aparelho Porque o 14 Tá aí né Como é que faz Vai ser muito Canibal um com o outro ali Então tem que tirar Se vai tirar aquele Aviso de emergência SOS Via satélite Ou se vai tirar Uma das câmeras Ou se vai tirar Algum tipo de Sei lá Não tem como tirar Porque ele tem a tela inteira Enfim O que que vai tirar Né Ou agora Uma coisa que ele sabe É assim Os pedidos De modem 5G Com a Qualcomm Que a Apple ainda compra Caíram drasticamente E ele Está dizendo Que é possível Que esse iPhone SE Seja o primeiro A vir com um Modem 5G Da Apple Desenvolvido pela Apple Já no seu Sock Ali no System Ou na Chip Ali já Só que esse Feito em 4 nanômetros Muito similar Ao de 5 nanômetros Que a Qualcomm faz Ele não suporta O millimeter wave Só até o Sub-6 Então Isso daí O pessoal já está Meio que reclamando Que pra gente Não faz diferença nenhuma Né Mas nos Estados Unidos Tem o millimeter wave Né Eles lá entregam Com o millimeter wave Então Pro SE Eu acho que é aceitável Até porque o SE atual Que é a 5G Ele também não suporta O millimeter wave Agora E na hora que lançar O iPhone O ano que vem Em 16 Será que o povo vai querer? Então eu não sei Vamos ver qual é que é Vamos ver se vai ter O iPhone SE mesmo O ano que vem Fiquei chateado Com esta notícia E por quê? Porque eu queria ver A profecia Júnior da NET Se tornando realidade Que era os mini Que era o mini Virar o SE Que faz sentido Pô Eu achei sensacional Gosto do tamanho do mini Mas não Não será Fica competindo com o outro Aliás O senhor está falando Em iPhone 16 Me lembrou Que agora Aqui no Loopcast Volta o quadro Hashtag Jornalismo Vai com Deus Ah, voltou os quadros Não, tá bom Ele volta Não tem que voltar Ele volta quando A gente tem alguma coisa Para desabafar Ô gente Pelo amor de Deus Pelo amor Ô galera Vamos ter um cuidado Eu não estou entendendo Eu estou vendo Tanto veículo grande Proferindo a seguinte notícia Como se fosse É verdade Depois a gente fala disso Mas é verdade iPhone 15 Terá carregamento USB Tipo C proprietário Os caras já dão o nome Certificado pela Apple Você não vai poder usar Acessório de outro lugar É tanta coisa errada Nessa notícia Pelo amor de Deus Primeiro que já estou falando Que chama iPhone 15 Deve ser Deve ser Mas não é a publicação Que vai batizar Depois fala que vai ter o USB C Está afirmando Depois fala que o USB Vai ser proprietário Ou seja Três coisas Isso no título Se for o USB Tipo C da Apple É um negócio Que só funciona Os cabos dele O celular dele A União Europeia Vai jantar A razão disso tudo É para ser um padrão universal Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos ver né Vai que eles dão Uma loucura dessas Mas está difícil Mas mesmo que eles façam Não dá rumor Como verdade É só isso que eu peço Mesmo que eles façam Por um pod Seja responsável Seja responsável Passado esse surto Nós vamos chegando No final De mais um Lopecast Vocês gostaram Brasileiros e brasileiros Feliz de estar de volta De Portugal também De Moçambique De Angola O que foi? Feliz de estar de volta Feliz de estar de volta Feliz de estar de volta Feliz de estar aqui Um abraço para o Kenji Não a gente nem gostou Ele está dormindo Não Ele que vai editar Ou vai ser o Pedro Ele está dormindo É o Pedro É o Pedro que vai editar Ele não vai mexer Com o Lopecast O Kenji O Kenji não mexe com mais nada Disso não É Kenji é escalão É dianturite Gente muito obrigado A todos que assistiram Mais um Lopecast Que a gente vai ficando por aí Que eu só vou deixar Um recadinho aqui No final Para você Você E todos vocês Que trabalham com audiovisual Tem uma loja aqui em São Paulo Maravilhosa Chamada Sena1 E tem o cupom do Lope Infinito A gente compra lá É Lope Infinito Que te dá 5% de desconto Então acessórios de audiovisual Garras, iluminação Fita gafra, etc Tudo aquilo que a gente usa no set Eles vendem E é muito legal Tem o cupom Está aí na tela Aproveita Tem o link na descrição Coisas de qualidade Que a gente usa E que eles Que também são do audiovisual Fazem Porque não acham Que coisa boa por aí E acabam fazendo Vai virar uma BH brasileira Olha aí E olha só Go Imports Também não percam O cupom do Lope Para você ter aí 100 reais de desconto Nas compras acima de 2 mil reais O link está na descrição Gente Eu não gosto de prometer Mas tem um monte de vídeo gravado Então deve sair um monte de vídeo Nesses dias aí Toda vez que a gente fala Que vai sair Não é problema Essa é a maldição Não vai sair na net Não vai ter nenhum vídeo mais Não Então tá Nunca vai Seriam surpreendidos Então exatamente Agora esse cara aqui Eu acho que vai ter 240 Olha que louco Aí sim Deve também mudar Coca-Cola Ó Deixa eu falar Com vocês É o seguinte Se você não for inscrito no canal Inscreva-se agora Inscreva-se agora O botãozinho está por aqui Deixa aquele like maroto Para a gente crescer aqui na plataforma Para o YouTube Indicar a nós Para as outras pessoas Comentário já pedi Com relação ao programa E ao cenário E tudo é a volta nossa aqui Se já for inscrito Clique no sininho Para ser notificado Dos próximos vídeos E a gente se vê Seus malacabás Um abraço Até a próxima Tchau, tchau Por falar em enrolação A motorora A motorora A Lupecast está aí Caralho Estou aqui Moro na nuvem Mas meu coração Está certamente no Brasil E ninguém falou com você Quem te chamou aqui Na conversa Você está doida Minha filha Para com isso Vamos ser grosseiros Mas também não precisa Você está entrando Na conversa dos outros aqui Alexa, boa noite Boa noite Amanhã tem mais Amanhã tem mais Pior que tem Boa noite Amanhã tem mais Seu trouxa Amanhã sábado Amanhã tem mais